Já trazendo informações sobre um roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal hoje pela manhã no campus da Universidade Estadual de Londrina. Dentro do banco, os rastros da ação dos três bandidos. Eles quebraram o vidro ao lado da porta giratória para ter acesso ao interior da agência. Lá dentro, funcionários ainda organizavam o local para o início do expediente, em dia de pagamento do funcionalismo público. Nada puderam fazer. Os criminosos fugiram rápido, com um saco lotado de dinheiro. Segundo testemunhas, os três assaltantes invadiram a agência poucos minutos depois de um carro forte abastecer o local. Lá dentro, eles renderam os dois seguranças que estavam em serviço e pegaram duas armas e coletes balísticos que estavam com eles. Tudo para facilitar a ação. A equipe do Sindicato dos Bancários presenciou o assalto. Por ter sido uma ação muito violenta, o estourar dos vidros, a questão da maneira como os assaltantes se colocaram. Então, foi uma coisa, na minha opinião, muito planejada. Eles sabiam que a geradia de pagamento dos funcionários vieram imediatamente após o carro forte. E, infelizmente, é isso. Nós temos mais um caso de assalto aqui, de tamanha violência, na sociedade londrinense. Os três fugiram nesse Astra, com placas de São Paulo. Mas o veículo foi abandonado na rua Armando Balarote, no Jardim Tóquio. Segundo a polícia, um comparsa os aguardava com um uno branco. Todos fugiram com o dinheiro, duas armas calibre .38 e coletes dos seguranças do banco, em direção à cidade de Cambé. Dentro do Astra, a polícia encontrou luvas cirúrgicas e capuz usados no assalto. Esse funcionário da universidade diz que o local precisa de mais segurança. De acordo com o Sindicato dos Bancários, este é o primeiro assalto a banco registrado em Londrina e região. Mas, em 2016, o balanço foi de 16 explosões de caixas eletrônicos e 5 assaltos a agências bancárias. A gente espera que tanto as empresas quanto as autoridades possam discutir mecanismos de minimizar isso, de procurar evitar e prevenir ações como as que a gente teve aqui hoje. E foram ousados, hein? Bota ousados nisso.